Eu posso adorar, sou livre Eu posso cantar, sou livre E sou me libertador E hoje sou livre E hoje sou livre Você pode ser dele também nessa noite Eu posso adorar, sou livre Eu posso cantar, sou livre Cristo me libertador E hoje sou livre Cristo me libertador E hoje sou livre E hoje sou livre E hoje sou livre Por certo, aleluia